Ouça, eu sou o Everton começando mais um vídeo aqui do Fabrinha Jbz com uma música Evidências do Chitãozinho Chororó E deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal porque a música não pode parar E se você tem alguma música que você gosta, se inscreve no canal e eu não vou fazer pra você Ok? Porque a música não pode parar É isso aí E se você tem alguma música? 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 E se você tem alguma música?